Voar, correr, sem saber pra onde vou Encontrar você Voar, correr, sem saber pra onde vou Encontrar você Se isso for um sonho, não quero acordar Enquanto estamos juntos, preciso afundar Você é o meu mundo, coisa melhor não há Se isso for um sonho, não quero acordar Se isso for um sonho, não quero acordar Se isso for um sonho, não quero acordar Me imagino contigo, vivendo junto sorrindo Tendo um futuro lindo e vendo crescer os filhos dos nossos filhos Deixa pra trás o que passou, quero paz e muito amor Muito amor, muito amor, contigo embaixo do cobertor Então confia, se liberta Você é minha mãe, eu sou seu rei, então já era Então confia, se liberta Você é minha mãe, eu sou seu rei, então já era Voar, correr, sem saber pra onde vou Encontrar você Voar, correr, sem saber pra onde vou Encontrar você Se isso for um sonho, não quero acordar Enquanto estamos juntos, preciso afundar Você é o meu mundo, coisa melhor não há Se isso for um sonho, não quero acordar Voar, é sua direção Encontrar o caminho do seu coração A chave eu tenho, eu vou abrir Os planos são suficientes pra eu cumprir Todos que são impossíveis Eu vou fazer você sentir Head, 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 head Voar, correr, sem saber pra onde vou Encontrar você Voar, correr, sem saber pra onde vou Encontrar você Voar, correr, sem saber pra onde vou Encontrar você Voar, correr, sem saber pra onde vou Encontrar você 7773, só pra entender Dominando tudo de uma vez, eles não entendem 7773, só pra entender Dominando tudo de uma vez, eles não entendem